Meu nome é Isabel Meu nome é Feliciano E você está assistindo a bachada No mundo Não perguntas adeus Se ainda vais encontrar alguém novo E fazer o que não fazes comigo Só aquilo que tu perdes Que tu perdes Que tu perdes Então vê se não perdes Se não perdes Se não perdes Só aquilo que tu perdes Que tu perdes Que tu perdes Não pensa não What's up baby boy What's up, what's up? Temos pouco mais a nós Estrito não é combo Das-me-te a roupa cara Mas meu coração está nu Pilar de nossa casa O que falta aqui é estudiar És o meu hero És o meu redamo E se reclama é porque Sabes que te amo Vem pego, pinta-se unha Chaforante a filação Quero chamar a atenção Será que tem sido um infão? E se reclamo não sou louco atrás de ti Nunca me deixe de uma fila Como é que eu sou a teu jardim? Quando tu fula digo coisas que bandoam Mas cheio-me toque as pontas Que os espíritos voam És meu nome e meu amor És todo teu Da-me a lua prometo te dar o céu Olhar pro outro nunca aconteceu E se um dia te perder Só que meu amor Eu viu que tu perdas É tão feliz e não perdas Que se faz um bom amor Fazendo o que te peço Não faças-lhe um favor Eu faço o mesmo Dou um rito Acredito a teu amor Será pecado Eu tentar fazer de ti Alguém melhor Eu acho que Querido mais beleza Só não chego Eu acho que Mereço um pouco mais Da tua entrega Acabaste-me Dessas situações Com mais vibrações Discussões Que acabam com boas relações Tu perdes Tu perdes Tu perdes Então vê Se não perdes Se não perdes Se não perdes Só que no que te peço Que te peço Que te peço Então vê Se não Se não perdes 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 Se não perdes